Gente, e não tem água na torneira não? A irmãzinha tomou assim e disse, tem água, se não tivesse, se tivesse ela tá rapidinho. A avó, foi na casa do caseiro da fazenda e perguntando, onde é que tem água? O rapazinho disse, ali ó, ali. E lá fomos nós, para buscar a água. Quando chegamos lá, a primeira coisa que nós vimos, um cava dando banho num cavalo dentro do barreirozinho. O cara dava banho num cavalo, que não queria nem saber da filha. Aí nós chegamos e disse, só tem essa água aqui, é meu amigo. É, nós bebe daqui a mim, pô. Lá no Nordeste, quando ditado, diz assim, triste um bicho que o outro engole. Então, bem pra água, meu. Ele disse, não, essa água não dá pra gente, não. Mas talvez, pelo menos, pra lavar, fazer alguma coisa, vamos levar, né? Aí quando botamos o balde dentro d'água assim, que arrastamos assim, aí já vem um sapo morto. O sapinho falou, isso tava cheio, cheio, cheio. Ele disse, é meu amigo, não dá pra beber daqui, não, mano. Aí isso já era quase sete horas da manhã. Procurava daqui, procurava ali, chegamos lá um... Aí, pedi informação pro rapazão dele, Tiago, ele disse, ó, tem um açude, tem esse ribeiro aqui, que é de verdade, ninguém morreu até hoje, ninguém morreu, mas tá perto e morreu o primeiro aí. Tem um açude lá, duas léguas daqui, olha o gelo, né? Deu um gelo assim na coluna, duas léguas, 12 quilômetros, duas léguas. Um açude, vamos buscar água, pegamos as vasilhas, pegamos tudo, vamos buscar água. Meus irmãos, pra encurtar a história, uma hora da tarde a gente chegou lá no açude, mas com tanta sede, com tanta sede, com tanta sede, quase a gente bebia o açude todinho. E não só trabalhava pra ninguém, mas nós só sempre, e a alternativa que nós tínhamos agora é de remover o povo pra outro lugar, porque ali não dava pra ficar. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque tem muita gente que quer virar açude. Ele quer armazenar as bênçãos. Ele quer só, ó, vencer, dar, Senhor. E aí quando Deus dá uma casa boa pra ele, a verdade é que ele vai construir o muro mais alto. Aí ele bota um portão que ninguém vê dentro de casa. Aí ele compra um carro que só ele anda, não serve pra nada na igreja, não ajuda em nada lá. Aí ele começa só, ó, armazenar. Eu quero dizer pra você essa mulher, que o verdadeiro abençoado é aquele que abençoa as outras pessoas. Foi isso que Deus disse a Abraão, foi essa promessa que Deus deu a Abraão. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as famílias da terra. O plano de Deus era muito grande, Abraão. Quantos creem e digamem? Amém! O plano de Deus era muito grande, irmãos. Olha, a gente faz planos tão pequenos. A gente faz planos pequenos conosco, e Deus tem planos enormes com a nossa vida. Abraão tinha plano de ter um filho. E Abraão tinha plano de do filho daquele filho, do filho daquele filho, do filho daquele filho, do filho daquele filho, do filho daquele filho. Jesus tinha um plano tão grande na vida de Abraão, que ele não pensava, não imaginava, não sonhava, nunca nem passou pela cabeça de Abraão, que após quase seis mil anos, quase cinco mil e tantos anos, de Abraão até agora, nós estaremos hoje, na Vila Marisei, pregando que ele é um símbolo de alguém abençoado. Nunca passou isso no ouvido dele, nunca passou isso na mente dele, e eu quero dizer para você agora, profeticamente, que é um projeto de Deus na tua vida. É tão grande, é tão grande, é tão grande, que você não consegue entender, não consegue nem perceber, não consegue nem acreditar, você não consegue. Mas eu quero dizer, você tem um plano que Deus tem que você é grande, porque o nosso Deus é grande, Aleluia. Ele não faz planilha, Ele não dá um filho a ninguém, para ninguém fazer daquele filho, me belou, para que a vida da pessoa passe agora a girar em torno daquela criança, não, porque os nossos filhos são herança dele, Aleluia. Qual é o projeto de Deus para a tua vida? É abençoar as pessoas que estão a tua lado. É abençoar as pessoas que estão a tua lado. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. É aí que você vai se sentir verdadeiramente abençoado. Quando você, meu irmão, meu irmão, puder sentir na sua boca o gosto de abençoar a vida. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui já ganharam uma vida para Jesus levantar? Feche agora os olhos, puxou a mão para cima. Ele responda, lhe responda, louve só o Senhor com aleluia, com glória, com amém. Eu quero perguntar a você se você se achou naquele momento abençoado, porque abençoou a Deus. Aleluia! É a maior bênção da nossa vida, é ganhar alguém para Jesus. Isso não custa dinheiro, isso não custa dólar, isso não custa nada, isso só custa o poder de Deus através do Espírito Santo em nossa vida. Esta é a bênção de Deus para nós. Você imaginou que bênção? Quando a gente ora, essa semana eu vivi uma grande experiência no meu ministério. Eu nunca tinha pregado uma igreja e Jesus sempre salvou, graças a Deus. Mas nunca tanto de uma vez só. E pior, num lugar pequeno. Eu fui num culto do ano passado, irmão. A igreja um pouquinho, acho que mais ou menos essa igreja, talvez um pouquinho mais larga assim. Mas desse tamanho assim. Jesus salvou 46 naquela noite. Eu fiquei ababacado, fiquei abertalhado assim. E as duas pessoas, as outras, a gente assim não me avisa antes, eu tenho um troço. Aleluia! Eu tenho um troço, fico feliz demais, aleluia. Veja bem, a grande bênção que Deus nos usa para orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Isto é um abençoado. Crer nisso, isto é um abençoado. Essas mãos, olhe para as suas mãos. Essas mãos. Diga essas mãos. Tem a bênção de Deus. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, por as mãos sobre os riqueiros e os curarão. Aleluia! As bênçãos do Senhor são que enriquecem e não apresentam a dor. Com desferiço e ligamento. Amém! Então nós podemos dizer que somos abençoados quando a gente prega o Evangelho ou leva alguém ao Evangelho. Porque muitas vezes não é a gente que pregou, mas foi a gente que convidou em casa a pessoa, no trabalho, na escola, na rua. Convidou, trouxe a igreja, ele ouviu a palavra, ele abriu o coração, aceitou Jesus. Você foi a bênção para aquela vida! Aleluia! Muitas vezes você não impôs a mão, não orou. Talvez não tenha sido você que ministrou a bênção na cura sobre aquela vida. Mas você trouxe o nome dele escrito no papel porque você cria, aleluia, na bênção de Deus que está neste lugar. Nesta casa de oração, aonde você congrega, aonde você ora, você crê que a bênção está ali. Você traz aquele nome, você traz a peça de roupa, você traz o documento e você coloca ali para orar. E as pessoas oram e ministram a bênção e a pessoa recebe o milagre de Deus. Aleluia! Aí estava abençoado. Aí estava abençoado. E por último, a bênção de Deus está para nós abençoarmos outra vida através da libertação de opressões que o inimigo faz nas pessoas para destruir a sua vida. Eu me lembro que eu iniciei um ministério há 14 anos atrás. E eu fui separado ao pastorado, levado a uma cidade do sertão do Pernambuco, na cidade de Águas Belas, cidade do nosso pastor-presidente do campo de Vila Medeiros, pastor Assig Maranho. Ele é da cidade que eu vivi lá há três anos. E naquela cidade, Deus pôde usar a minha vida com a minha permissão, porque Deus é tão grande que Ele só usa a gente quando a gente se coloca nas bobeiras. Amém? Amém, irmãos? Amém! Aí veja bem, eu morava assim em uma praça, qualquer igreja até hoje, e numa casa de esquina assim, tinha uma jovem, muito bacaninha, muito boazinha, só que ela estava sofrendo uma pressão maligna tremenda. Um dia eu estava em casa, na hora do almoço, eu trabalhava, a cidade é muito grande, né? A cidade é muito grande, né? Não dá nem para dizer assim, vamos almoçar fora. E eu, está em casa mesmo. Aí eu estava lá almoçando.